Não cara não gosto Mamonas Não Quanta gente Charlie bro, Charlie vai ajudar Também não Você é teimoso? Não Adélia, Adélia 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 Eu não gosto de tocar a Dele? Pega o teclado aí Se eu não tiver a fim de tocar a Dele Ah, Du, então não toca Você daqui a pouco vai dizer que não é meu amigo também Brinco, né? Não sou dessas pessoas Que param de falar com você e depois Tão falando o dia todo Com sua namorada Quer dizer, sua não namorada Quer dizer Calma aí Não, eu separei mais quatro cifras aqui Depois você escolhe, tá? A Dele Não, essas quatro não incluem a Dele Tem que ser da Dele Ah, mas tem que ter um pedágio Como assim pedágio? Eu tenho que tocar umas músicas que eu quero antes Depois vou pros pedidos Ah Ah Tava pensando que Tava pensando que É mole Já vem Já tem muita gente Se fosse um amigo, sei lá De... De... Três anos, pelo menos Pera aí Não, a gente se conhece há três anos É, exatamente Se você é um amigo de quatro anos A gente... Não, mas a gente se conhece há quanto tempo, Samuel? A gente passou com... Três anos A gente passou... A gente passou a conversar no terceiro ano Mas eu sinto que eu já te conhecia um pouco antes É porque... Tipo no segundo ano É porque... No segundo e no primeiro ano Eu frequentava todas as aulas De banho e de tarde De todas as aulas É, exatamente Eu não tinha nada pra fazer Eu ia pra outra sala de qualquer outra turma Que tu foi... Que tu foi da sala da Layla Aham Ela me disse isso Pô, Samuel! Eu falei Como assim você conhece Samuel? Não pode Samuel é meu amigo, né? Seu amigo? Não, ele é meu amigo E aí? Você viu no Facebook Você viu no Facebook Você viu no Facebook e achou trágico, né? Não, não Não, não Não foi no Facebook não Foi quando ela te reconheceu Aham Ela me reconheceu, né? Porque ela nunca me viu Não Ela chegou Olha, tipo Tô eu e ela conversando Amigos, andando juntos Aí eu olhei O Samuel ali Meu amigo Samuel Aí ela chegou e falou Ei, Samuel Como assim? Você conhece Samuel? Ele é meu amigo É seu amigo Ela falou Que eu fui da sua sala Eu... Como assim? Que eu fui da sala dele Eu... Eu... Sou da sala dele Explicações Agora que eu entendi Você frequenta todas as salas? Eu vou... Eu assisti a aula de filmagem Já tô gravando faz tempo Ah... Eu tô gravando aqui sim Ah... Tá... Problema é seu Ai, ai, ai Eu assisti a aula de enfermagem De mecânica Tudo vai ficar bem instruído Ah... Eu posso... Deixa eu fechar a porta do meu quarto Por favor Se eu aumentar o volume Por favor Você tá falando baixo Espera aí então Ah, bom Meu Deus Que carro bonito Sai Sai Beleza Uh... Tu me ouves melhor agora? Aham... Muito melhor? Aham... para você tocar dele posso tocar quatro músicas antes duas duas fechado é teoricamente e se o tempo é vermelho e vermelho fiz um morfim em minha porta cobrado e levou muita medicação para perceber que você tem e eu não tem mais não há religião que poderia me salvar não importa se meus dedos estão no bairro então mantenha em mente do sacrifício que eu estou fazendo para manter você ao meu lado e manter você de caminhando pela porta não há luz não há luz se eu perder você não há luz não há luz se eu perder você se eu perder você só como as marcas meus olhos meus olhos vão se fazer o mesmo se você irá se você irá todos os dias vai 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 ai vai 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 ai vai vai Oooo, se eu não posso até me olhar nos olhos Ou se eu estou fazendo a mesma coisa Dizendo que é meu pequeno garoto, que é um cara que me preocupa Mas eles estão com medo de algo que eles não podem entender Oooo, little dolly, watch me change the mind For you, I'll try, I'll try, I'll try, I'll try I'll pick up this broken piece to the bleeding If you dare to make your mind, cause there'll be no sunlight If I lose you, baby, there'll be no clear skies If I lose you, baby, just like the clouds My eyes will do the same if you walk away Every day it'll rain, 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 rain Oooo eeeeeeeeeeeeeeeem Agora, eu tenho que mudar Eu tenho que mudar aqui a cifra, porque tá errada Tá Do... da próxima música Pronto, já mudei Dá pra escutar? Sim And I wonder if I'll ever cross your mind Though it happens all the time Isn't good enough to one, I'm all alone and I need you now I say I wouldn't come, but I'll lose control and I need you now And I don't know how I can do without, I just need you now I don't believe in me I don't believe in you I don't believe in you I don't believe in you You want to play a game? I don't believe in you Toca one, then I'll stop to buy pizza And then you can play the rest O resto? Tá bom Aí depois você toca quantas músicas você quiser tocar Aí eu vou tocar Adele Você viu a Adele? A música vai ouvir a Adele até um sábado Até eu vou tocar a discografia da Adele Se você fizer isso o vídeo vai ficar muito bom Não, tu vai, tu vai Qual música tu quer primeiro? Turning Tables Turning Tables Aquela que é... Cadê? 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 Aquela que é muito triste Como todas as vezes Novo enough to start a war Ah tá Novo enough to start a war Ah, esqueci o resto Eu vou tocar pra cá, ó Né? Melhor pra mim, né? É, pode ser Tá escutando aqui é porque aqui eu vou ter que fazer o que tá tá eu tô aqui eu vou fazer isso não Closing off to start a war and all that I have is on the floor God only knows what you're fighting for and all that I say you always say more I can keep with your turning tables under your thumb I can't breathe So I won't let you close enough to hurt me no I won't ask you you just deserve me I can give you what you think you gave me It's time to... Ah, aí vem aqui It's time to say goodbye to turning tables . 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 Tchau, tchau.